Eu ouvi dizer que o Carvalho Ela para a Celeste Maior fora da nação é Eu não sei se isto é verdade Eu não sei se isto é verdade Mas tem muito o que se lhe diga Mas tem muito o que se lhe diga Ele agora vai-me dizer Se isto é verdade ou mentira O Carvalho não se admira O Carvalho não se admira Não é cantador de maldade Mas Celeste ou visto bem Tem razão e é verdade Sabes que o Carvalho é rico E desde cá vivo à vontade E é para te transportar Para lá seres a minha empregada Para fazer o que eu digo mais logo Que podes querer não custa nada Eu já me sinto feliz E agora estou mais contente Eu já me sinto feliz E eu já me sinto feliz E eu sei que vou com o Carvalho Para fora do meu país Para que país é que vamos Para que país é que vamos Terás que me explicar Terás que me explicar Porque eu chegando a casa As mãos vão arrumar E vão comprar o bilhete Para contigo viajar O que estejas a atrapalhar O que estejas a atrapalhar Eu sou homem de juízo Como o avião é meu Porque em bilhete não é possível Tu viajas quando quiseres Porque eu sou um homem que ainda exijo Portanto, primeira paragem Olha para o que o Carvalho diz Vai ser numa terra francesa Olha aí que lixa mais feliz Depois vamos mais além Logo o Carvalho diz E agora já sou feliz E agora já sou feliz Já me sinto realizada Já me sinto realizada Eu sei que vou com o Carvalho Por ter uma mulher amada E ela tocar a viola E ela cantar a desgarrada Está uma obra perfeita Está uma obra perfeita Tu não me leves a mala Tu não me leves a mala Tu prepara a viola E diz adeus a Portugal Não me pudeis levar a mala Não me pudeis levar a mala Não me pudeis levar a mala Rei morto, guerra vencida Há quem me tenha em beija Por eu estar bem desta vida Tirei a Celeste daqui Por o que eu vou-vos contar Ela desconfiava de mim E andava-se a desviar Mas no avião não consegue Que não tenha quem se queixar Já a levantei de Paris Foi para Israel e Egito Ela já tem um filho meu Canta bem e é bonito Tu não fiques aflito Tu não fiques aflito Não te quero ver assim Não te quero ver assim Com respeito à viagem Ai vai-se tornar rolinha O filho não é português O filho não é português Não foi feito na nação Não foi feito na nação Por isso é desconhecido E é de outra geração Basta queixar sem razão Basta queixar sem razão E eu isso não te admito Corro o mundo de lés a lés Em todas partes é bonito E dali saí do Egito O Brasil foi parar Olhei ao Rio de Janeiro Que eu não busquei a enganar E ali foi para uma praia Foi para as celestes olharem Para pôr as tetas ao sol Para eu à noite mamar Eu não me posso calar Eu não me posso calar Meto o corpo no seguro Meto o corpo no seguro Eu sou uma armada de fora Do que os celestes onde penduro E o tipo é financeiro Já olhei para a tua cara Este tipo é porreiro Este tipo é porreiro E então esse filho vai Ser um filho brasileiro Ser um filho brasileiro Ai a força de pressão Termina-te o meu piloto Comanda-te o avião Aqui é que se elas estão Aqui é que se elas estão Que não pode deixar de ser Olha o avião é meu Se ganhar e se perder E sei onde pousar Meus amigos se puder ser Mais nada te vou dizer Estou no lugar das biquíni E é o mesmo que não trato Estou andando em prova de mim Me sento a parar por aqui A viagem finalizou O celeste quer-se ir embora Espera por mim que eu também volto A viagem finalizou Obrigado.